Olá, hoje é quarta-feira, 3 de junho e a tia está aqui para a gente dar continuidade às nossas revisões e hoje a nossa revisão é de composição. A tia já sabe, você aí de casa já aprendeu bastante fazer, criar, imaginar algumas lindas historinhas e que vai caprichar nessa nossa atividade, certo? Então, a tia vai trabalhar novamente com vocês aquelas historinhas, relembrar, explicar, como você faz a análise das imagens para você poder depois criar a sua historinha, o que a gente não pode esquecer, não pode deixar de colocar, certo? Então, a tia pede que você pode pegar o seu caderninho, o seu lápis, a sua borracha, se você quiser escrever alguma coisa para melhorar a sua leitura, a sua escrita e também algumas ideias. A tia trouxe apenas imagens semelhantes e vou passar algumas ideias, explicar para vocês, que eu sei que vocês já sabem, né? Mas, a gente reforçar. Então, vamos lá? Hoje a tia trouxe essas imagens aqui. Primeiro, como a tia falou, você analisa as imagens, vê o que é que tem em cada imagem. A primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta. Vê quem são os personagens, quem vai fazer parte da sua história, o que é que você pode falar, que nome você vai dar aos seus personagens, certo? Então, aqui, na primeira imagem, dá para a gente ver que tem um menino, que tem um gato, tirou da bolsa o gato. Aqui na segunda, a gente vê que ele está na cozinha, que ele está com uma tigela colocando leite. Aqui você vê que ele está com passos lentos no corredor, levando a tigela de leite. Aqui na outra imagem, dá para você perceber, tem uma mulher, a mamãe, será? Vendo, abre a corda, viu ele com a tigela de leite. Então, a partir da análise, você analisou as imagens, viu quem pode fazer parte da sua história, viu o cenário, a paisagem que está acontecendo, o lugar que está acontecendo. Então, você já pode ir criando as suas ideias. Pega seu caderninho e vai criando as suas ideias. Quando você tiver montado o seu dedo, aí você passa para a sua folha, olhando e com atenção em todas aquelas regras que a gente já sabe. Então, na minha história de hoje, a tia já deu nome para os personagens na minha história. Você aí de casa, também, quando for fazer a sua, pode dar o nome que você quiser. Então, eu dei o nome de Juca para esse menino e dei o nome de Dudu para o Nati. Certo? Então, Juca e Dudu, vão ser os personagens da minha história. E também, essa mulher, eu vou falar que é a mamãe. Certo? Então, já dei os personagens da minha história, o nome dos personagens. Agora, eu vou começar a minha história. Que nome eu posso dar na minha historinha? Que título? Então, eu já sei o nome, já sei os seus personagens. E eu, na minha história, dei o nome dela de Dudu, de Juca. Então, vocês já sabem que o título fica sempre aqui na primeira linha centralizada. Inicial maiúscula. Então, o gato, o gato de Juca. Olha, junto, crianças, com o inicial maiúscula. Por quê? Porque Juca é o nome do menino. É o personagem, o nome do personagem. Na minha história, tem que colocar com a inicial maiúscula. Então, já dei o título do meu texto, já dei o nome do meu texto. O gato de Juca. Mas, também, crianças, vocês podem fazer o texto e, no final, dar o título que vocês quiserem. Certo? Então, fica a critério de vocês. A tia já deu logo o nome. Certo? Então, o gato de Juca. A segunda coisa. Agora, a tia vai começar a criar os parágrafos. Você já sabe o que é um parágrafo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a tia vai fazer, de qualquer título, vou saltar uma linha. Vou botar esse xizinho para me saltar uma linha, certo? Para mim poder começar o primeiro parágrafo da minha história. Me lembra da distância que tem que ser dada, da margem da linha. Dois dedinhos de distância para começar o parágrafo, certo? Dois dedinhos de distância. Vou iniciar a marca Bibi para me saber onde começa o primeiro parágrafo. Então, eu olhei e vou criar a minha primeira frase. Se eu falei o nome dele, a Juca. A Juca tem o quê? A Juca tem um gato. Ele vinha, eu posso imaginar, ele vinha da escola, em que ele pegou o gato, levou o gatinho para a casa. Então, eu posso dizer o seguinte. Juca, inicial, maiúscula, nome de pessoa e início de frase, sempre com a inicial, paletrinha, maiúscula. Juca viu um gatinho. Eu posso dizer gatinho, gato, terminei a frase, que eu não posso esquecer, o continho final. Então, Juca viu um gato. Eu posso dizer que ele viu um gato. E o que foi que ele fez, crianças, quando ele viu esse gatinho? Eu posso dizer que ele pegou o gatinho, que ele levou o gatinho para a casa, que ele não falou nada para a mamãe, né? Eu posso dizer assim, eu posso imaginar. As historinhas a gente imagina, a gente cria, né? Então, eu posso dizer que ele, segundo o parágrafo, olha a distância, você pode perceber que sempre começa um abaixo do outro, né? Então, ele pegou, ele pegou, eu posso dizer que ele pegou o gato, ele pegou o gato, o que foi que ele fez mais? Levou para a casa, levou para a casa, levou para a casa, levou para a casa e não. E agora, eu não, e agora, eu não terminei a minha frase, e eu não posso perfecer a margem da linha, o que é que eu faço? Eu vou para o início da próxima e ele continua, pararam. E agora, ele pegou o gato, levou para a casa e não falou, e não falou para a mamãe. Terminei a minha frase, então, eu vou fazer o quê? Continho final. Então, eu vou atrapalhando aqueles pontinhos que a tia colocou para marcar onde inicia, certo? Quando eu iniciar, eu já não posso apagar esses pontinhos, certo? Então, vamos lá. Terminei a minha segunda frase. Eu posso dizer que ele foi na cozinha, que ele pegou uma tigela, que ele colocou leite para o gatinho, né? Eu posso imaginar isso. A imagem, eu também posso imaginar outras coisas, mas eu vou colocar isso, né? Que ele foi na cozinha, que ele pegou uma tigela, colocou leite e levou para o gatinho, certo? Então, vou fazer o meu terceiro parágrafo. Olhe entre os dedinhos de distância, para iniciar, vou iniciar, olha, sempre abaixo do outro, com o inicial, na pílula. Então, vamos lá. Eu posso dizer que Juca, ah, mas Juca deu um nome ao seu gato. Ele viu o gatinho, ele levou o gatinho para casa, não falou nada para a mamãe e ele deu um nome ao gatinho, porque o gatinho estava abandonado. Então, ele pegou e escolheu o gatinho para a mamãe e ele pegou e escolheu o nome para o gatinho. Sabe que nome é teu? Então, a tia deu o nome de Dudu para o gatinho. Hoje, na minha história, eu vou dar o nome de Dudu para o gatinho. Então, eu posso dizer que Juca colocou o nome do gato de Dudu. O nome do gato de Dudu. Olha, Dudu, com o inicial maiúscula, por quê? Porque é o nome do personagem do gatinho. Juca colocou o nome do gato de Dudu. Eu terminei a minha frase, eu coloco o pontinho final. E agora eu posso apagar esse pontinho que eu coloco para marcar o dia e o dia e o dia e o dia. Certo? Juca colocou o nome do gato de Dudu. Terminei a minha frase, o meu parágrafo, o pontinho final. O que mais eu posso dizer? Eu posso dizer que Dudu, ele é fofinho, que ele tem pelinhos macios, que ele é um gatinho carioso, que ele é sampeca. A tia falou para vocês, em uma das outras aulas de composição, que vocês podem dar o quê? Qualidades para os personagens. Então, eu posso dizer que Dudu é fofinho, que é carioso, que tem pelinhos macios. Então, eu estou dando qualidades para o gatinho, para o Dudu, que é um dos personagens que está na minha história. Então, vamos lá. A mesma coisa, o dedinho de distância. Eu marco onde vou iniciar o próximo parágrafo e continuo a minha história. Eu posso dizer, iniciar a maiúscula, Dudu, Dudu, que é o nome do gatinho, iniciar a maiúscula, que é nome de pessoa e começo do parágrafo. Eu posso, a tia falando vai dar qualidades, então, Dudu, ele é o quê? Ele é fofinho, ele é fofinho e de pelos macios, mas eu posso dar outras qualidades. Terminei, coloquei o pontinho final e eu posso apagar aquele pontinho que eu coloco para marcar o início dos parágrafos. Eu falei que Dudu é um gatinho fofinho e de pelos macios, mas o que a tia pode fazer? A tia pode dar outras qualidades. Você, na sua historinha, pode dar outras qualidades. Pode dizer que ele é um gatinho carinhoso, que ele é um gatinho sapeca, que ele gosta muito de brincar. Agora, sempre tendo cuidado de escrever palavrinhas que você sabe escrever, certo? Usar palavrinhas que você saiba escrever. Então, a tia terminou o outro parágrafo. E lembrando, vocês podem perceber que a tia já está fazendo mais de uma frase com cada imagem. Não precisa eu fazer um aqui, um aqui, uma com essa imagem e com essa imagem. Não, eu posso fazer várias frases com a mesma imagem. Ó, primeira imagem, a tia diz que o Juca tem um gatinho, que ele pegou o gato, levou para cá, porque não falou para a mãe. Eu posso dizer que o Juca colocou o nome do gato de Dudu. Eu também ainda falei que Dudu é fofinho de pelos macios. A tia deu qualidades para o gatinho. Então, agora, eu posso passar para outra imagem. A tia falou que aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, pela geladeira, pela mesa, que ele está onde? Na cozinha. Então, o que é que acontece? Eu posso dizer que o Juca foi até a cozinha, pegou a tigela e colocou o leite. Depois, eu posso dizer que ele levou o leite para o Dudu, que a mamãe ouviu um barulho e saiu para a coqueira. Então, você vai imaginando e vai escrever com a sua historinha, certo? Então, depois que eu tenho o quadro mais para o gatinho, eu vou dizer que o Juca foi até a noite. Você pode perceber que é a noite. Ai, tia, por que você está falando que é a noite? Olha a lua, olha as estrelas. Geralmente, você vê a lua, a noite. As estrelas você vê, mas a noite. Então, a tia imaginou que estava a noite. E olha o Juca de Pijama. Então, a tia imaginou o quê? Que era a noite. Então, vamos escrever o próximo parágrafo. Os dois dedinhos de distância inicial maiúscula. Vamos lá. Eu posso dizer que a noite, como a tia já falou, porque eu deduzi que era a noite, que estava a noite. A noite. Juca. Juca. Olha o Juca com o inicial maiúscula no personagem. Juca. O que foi que ele fez? Ele pegou. Ele pegou um lente. Né? Ele pegou um lente. Colocou. E colocou. Colocou. Onde foi que ele colocou? Na tigela. Não deu para a tia continuar a frase, porque vai ultrapassar a imagem da linha. E eu vou lá para o início da linha e vou continuar o meu parágrafo, a minha frase. A noite. Juca pegou o lente e colocou na tigela. Na tigela. Para quem é esse lente? Para quem é esse lente? O que o Juca estava levando. Ele ia dar para o Dudu. Para o seu gatinho Dudu. Então, lá na noite, Juca pegou o lente e colocou na tigela. Para. Ele levou o lente para o Dudu. O Dudu ia beber esse lente. Para o Dudu. Beber. Terminei a minha frase. Continho final. Apagando aquele pontinho que a gente coloca para demarcar. Marcar. Quando ele iniciou o parágrafo. Então, a noite. Juca pegou o lente e colocou na tigela para o Dudu beber. Iniciar a maioria dos lentes. Ora o nome do Juca com a inicial maiúscula. Ora o nome do Dudu também com a inicial maiúscula. Terminei o meu parágrafo. Continho final. Então, eu já expliquei que o Juca pegou o lente. Você pode dizer que ele pegou o lente da geladeira. Colocou na tigela. Colocou na tigela para o Dudu beber. Depois do que aconteceu. Você pode perceber que o Juca vem de mansinho. E de repente, quem abre a porta. Eu posso dizer que é a mamãe. E ela foi, pode dizer que ela ficou assustada com o barulho ou com algum barulho. E abriu a porta. E quando abriu a porta, viu? Juca com a tigela na mão. Então, crianças. Essa é bom vocês analisarem assim. Criarem o que você vai aperfeiçoando a sua historinha. Certo? Então, a tia vai escrever o próximo parágrafo da historinha. Medio de distância. Vou botar o pontinho. Apenas para eu me invitar. Para a tia poder saber. Você coloca para você se orientar. Sabe onde começa o parágrafo. Quando você terminar, você pode apagar. Então, eu posso dizer que a mamãe... Como dizer que essa mulher é a mamãe? Mamãe. A mamãe ouviu o barulho. Olha aí se a mamãe busca. A mamãe ouviu. A mamãe ouviu o quê? Ouviu um barulho. Eu gosto de dizer que ela ouviu um barulho. Ouviu um barulho. E foi ver o que era, né? O que era o que estava acontecendo. E foi ver... Eu também podia dizer que ela abriu a porta. O que era, né? Então, criança e filha. É com a imaginação de cada um, certo? A tia estava apenas dando dicas, apenas e velha, certo? Então, a mamãe ouviu o barulho. O que foi ver o quê? Então, vamos apagar o pontinho. E agora? O que foi que ela viu quando ela abriu a porta? Ela poderia imaginar que fosse um rato. Um gato. Será que ela imaginava que era o Juca? Então, aí fica de acidente da sua imaginação, certo? Então, a tia vai dizer que a mamãe viu o Juca com a tigela de dente na mão e ficou assustada. Porque ela não entendeu nada, né? Então, a tia vai encerrar a pagininha da tia. Vou fazer o meu último parada. De acordo com a minha última imagem. Então, o dedinho de distância, os dois dedinhos de distância, a letra inicial maiúscula. Vamos lá. Ela. Quem é essa? Ela é a mamãe, né? Ela. Viu. Juca. Agora, Juca, novamente, inicial maiúscula. Sempre. A tia sempre lembra isso. Porque o nome de pessoa tem. que sei o inicial maiúscula. Ela viu o Juca com a tigela. O que a Juca tinha na mão? A tigela. Ela viu o Juca com a tigela de leite. O que tinha dentro dessa tigela que a gente já falou? Leite. Ela viu o Juca com a tigela de leite. E o que foi que ela ficou? Será que ela ficou assustada pela cara dela? Eu posso imaginar isso aqui? Sim, né? Então, eu posso dizer que ela viu o Juca com a tigela de leite. E ficou. Não deu para a tia terminar. Porque eu vou ultrapassar a imagem da linha. Eu vou iniciar lá na pontinha da linha. Próxima linha. E ficou. Assustada. E ficou. E ficou assustada. Terminei. O dia final. Deixa eu te apagar. O dia que a gente coloca para a palhação. E eu encerrei a listoura. Outra dica que a tia já tinha para vocês. Eu terminei meu texto. Eu não vou imediatamente guardar. Eu vou ler o meu texto novamente. Observar se eu segui todas as regrinhas. Se eu não coloquei alguma ideia. Não tem nada a ver com a imagem. Então, terminou o texto. Crianças, eu vou ler uma, duas vezes, se precisar, três. Com a mamãe ou com alguém. A gente está com você ou você sozinha. Lê e observa se você seguiu todas aquelas regras. Certo? Então, a tia terminou o texto da tia. Eu adoro um leio para vocês. E eu observar se eu deixei o espaço dos parágrafos. Se eu, todas as frases que eu fiz, se está de acordo com as imagens. Se eu usei o contínuo final, o final de cada parágrafo. Se eu coloquei inicial maiúscula. Se no nome dos personagens eu também coloquei inicial maiúscula. Então, tudo isso, crianças, é importante. Então, quando você terminar o seu texto, leia e observa isso. Porque às vezes você pode ter esquecido de colocar a outra regrinha. Certo? Então, vamos acompanhar. Quando ficou o texto da tia? Certo? E depois você pode usar essas imagens e criar o seu texto. Certo? Então, vamos lá. O gato de Juca. Juca viu um gatinho. Ele pegou o gato, levou para casa e não falou para a mamãe. Júca colocou o nome do gato de Dudu. Dudu é fofinho e de pelos macios. A noite, Júca pegou o leite e colocou na tigela para Dudu beber. A mamãe ouviu o barulho e foi ver o que é. Ela viu Juca com a tigela de leite e ficou assustada. Então, eu já li, eu já observei, eu fiz os parágrafos. Eu escrevi, iniciei o parágrafo com a inção aí. Eu coloquei os curtinhos finais. Eu dei qualidades dos personagens, eu dei nomes. Eu escrevi os nomes com as iniciais maiúsculas. Então, eu fiz as regrinhas e assim eu sei que eu fiz um bom texto. Segui a minha pés. Fiz quantos parágrafos? Vamos contar com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz sete parágrafos na minha historinha. Eu dei o título, a minha historinha. Então, a minha historinha está concluída, certo? Então, crianças, a tia pede para vocês que, por favor, peguem a sua atividade. Analise as imagens que tem na sua atividade. Analise todas as figurinhas. Dá nome para os personagens. Tenha atenção na audiência ao parágrafo, olha a letrinha maiúscula, olha o botinho final. Dá qualidade para os personagens, certo? E busca sempre escrever as palavrinhas que vocês já sabem, certo? Então, também dá nome a sua historinha e quando você terminar, faz toda a pintura para observar se você colocou todas as regrinhas. Agora, capricha na letrinha e boa atividade. Beijinhos, até a próxima aula.